Eu acho que essa hibridização está acontecendo já há um tempo, há alguns anos já, no mundo, não só no Brasil. É uma tendência geral de mistura e uma tendência também não só do cinema, uma tendência das artes em geral, da cultura em geral. Tem uma coisa da comunicação, hoje em dia, facilitada pela tecnologia que meio que gerou essa mistura que está acontecendo agora. Esse filme, Homem Comum, é híbrido de uma maneira que eu não tinha visto ainda, não tenho uma referência, talvez ele seja híbrido demais até para algumas pessoas. Tem teatro filmado, tem depoimento frontal para a câmera, tem cinema direto, tem filme de época, tem ficção de época real e ficção falsa, paradoxalmente. Então, realmente, é uma mistura entre esses dois polos, da ficção e da realidade, é uma mistura bem ampla. Quer dizer, a hibridização em si não é garantia de que você vai ser livre ou ser criativo. Também a hibridização pode virar um dogma, um formato. Mas, se ela é exercida nessa direção da liberdade, ela é muito bem-vinda. Acho que qualquer mestiçagem é muito bem-vinda no mundo, é vital sempre, vitalizadora. Tanto a mestiçagem propriamente dita, cultural, étnica, etc., quanto a mestiçagem de formatos artísticos. Tem várias razões. Tem uma razão prática, que é mais barato de fazer, do que um filme de ficção em geral, mais barato, mais simples. Mas tem uma coisa que acho que o Brasil é pródigo, a realidade brasileira é pródiga em histórias, em expressão. Claro que você pode encontrar histórias interessantes em qualquer lugar, do Japão à Guiné-Bissau, da Rússia à Austrália. Isso independe do quão expressiva é uma cultura. Mas, no caso da cultura brasileira, acho que tem algo nela, na realidade, que é muito interessante de se olhar. Então, acho que talvez seja essa uma das razões pelas quais o cineasta brasileiro gosta de apontar a câmera para fora, para uma realidade externa, não para uma realidade pré-concebida, pré-inventada, que é a ficção. Quer dizer, que é bacana, mas a ficção também é uma realidade. Quando você arma um set de ficção com atores e tal, não é uma coisa real também. Só que você está, de certa maneira, apontando a câmera para dentro de você, para uma história que você concebeu dentro da sua cabeça antes, com a ajuda de um roteirista. Mas esse gesto de apontar a câmera para a vida, acho que tem a ver no Brasil pelo fato de que a realidade brasileira é rica em histórias, em expressão. É quase um sonho, assim, tantos filmes poderem ser feitos e foi tão difícil. Eu venho de uma geração em que era mais difícil fazer ainda. Quer dizer, não era tão simples quanto pegar uma câmera, sair, filmar e tal. Hoje em dia você pode fazer. Agora, isso, como tudo, traz coisas boas e coisas ruins. Quer dizer, o fato de ser muito fácil, muitas vezes, gera uma permissividade. Tudo vale tudo. Então, tem pouca reflexão antes do filmar. É uma situação complexa. É difícil se estabelecer. Isso é muito bom. Tem vantagens e desvantagens. No geral, acho bom. É melhor que a gente possa fazer um monte de filmes, que a gente possa decidir se a gente vai ou não refletir antes de filmar, do que simplesmente não poder filmar por uma questão de grana, uma questão de orçamento. Então, acho legal, acho bom que tenha muita produção, assim, hoje em dia. Era isso. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Imagina, obrigada. Obrigada. Obrigada.